Eu quero que esse meu nome me dê a sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque ainda estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio, com seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu malhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua planta, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone rouca Você vai descalvar as vezes, telefone o mundo não pode chamar Cansei de ser o seu malhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua planta, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone rouca Você vai descalvar as vezes, telefone o mundo não pode chamar Eu canto essa aí